Sim, finalmente eu voltei e agora eu vou fazer tutoriais ensinando como é que fazer um jogo desse estilo aqui Bom, é um estilo bem legalzinho que eu utilizei no meu jogo do Doors que eu tô fazendo E que inclusive se você não ouviu, eu vou lançar algumas atualizações novas Vamos pro vídeo E a primeira coisa que você tem que ter nesse jogo é o joystick Que muita gente não sabe fazer pra ser um pouco difícil Mas vamos lá, vou ensinar agora como é que faz um joystick Primeiro eu vou tá aqui criando o projeto que eu vou colocar no tutorial Beleza, e vou colocar aqui de lado, que é o jogo, que eu quero um joguinho de lado Hum, aí pronto, criou E estamos aqui Se você é um iniciante no Pocket Code, eu aconselho que você faça isso daqui Que vai te ajudar um pouquinho Se você vir aqui Se você vir nas configurações do aplicativo Pera aí que eu vou selecionar Prontinho, quando você clicar aqui em configurações, você vai descer Você vai vir aqui em acessibilidade E aí vai ter aqui, autocontraste, tudo isso daqui Você pode mudar isso aqui também Mas você clique em mostrar ícones Isso daqui não precisa, só a gente só mostrar ícones Por quê? Porque se você estiver iniciando no Pocket Code Provavelmente quando você for entrar, não vai estar com imagem de nada Só vai estar escrito algumas coisas, talvez em inglês Alguma coisa assim, tudo misturado E você fazendo isso, ele vai te mostrar Basicamente o que cada bloco faz Ele não vai te mostrar totalmente o que cada bloco faz Vou mostrar Por exemplo, temos aqui Um pano de fundo Se eu vir aqui nas scripts, ele mostra ali o controlezinho No evento, no controle, mostra um volante No movimento, mostra uma seta Som, mostra um alto-falante Aparência, um olhinho Peno, que é no caso Caneta Mostra ali, um lápis Eu acho que Não sei se é um lápis, uma caneta Dados ali, mostra um negócio tipo Baixando dados E device que é de internet De redes sociais E aí, beleza O que a gente vai começar a fazer A gente vai fazer primeiramente o joystick Como que se faz um joystick Você vai pegar aqui Primeiramente fazer um círculo Um círculo branco não vai ser preto Você vai pegar aqui, ó Nas formas Deixar redondo Assim mais ou menos desse tamanho Pronto Você vai colocar aqui Pra poder cortar direitinho Provavelmente você já sabe usar o aplicativo Se você não souber Você tem que colocar lá no Modificar E Modificar automático Vai ter lá uma automática Você coloca Aí o nome dele vai ser Joy Alguma coisa assim E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai Vai colocar ele em algum lugar Primeiramente Colocar ele em algum lugar E já deu o primeiro bug aqui Que não quer ir Tá Faz aqui, ó A gente vai dar um Play e vamos colocar ele ali no cantinho Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai copiar ele E vai definir o tamanho Pra 50 50 não 60 tá bom E aí a gente vai pintar ele de branco Você pode mudar o nome dele Você pode deixar ele normal assim Com esse nome Faz o que você quiser Peraí Deixa eu aumentar aqui Opa Aí Agora sim Tá show de bola O que que a gente vai fazer Ó Gente Já tem um joystick ali Ele tá bem ruimzinho até A gente pode até aumentar um pouquinho Ele De tamanho aqui Colocar um 80 Aí pronto Tá certinho O que que a gente vai fazer A gente vai fazer com que esse Joystick se movimente Uma coisa que eu vou fazer antes É pintar o pano de fundo O fundo no caso Eu coloquei pra selecionar a imagem Sai Desenhar E aí eu vou pintar o fundo de uma cor em específico Eu vou pintar de vermelho Só pra gente ter um teste né Porque pra gente conseguir enxergar muito bem O que tá acontecendo Pra você fazer com que esse joystick funcione De primeira qualidade Você vai ter que fazer um toque Um toque assim Só dá um toque na tela Modificar e automático Isso daqui no caso Lá vai ter automático né Porque eu tô utilizando uma versão um pouco antiga Do Pocket Code Mas vai tá lá escrito automático Aí você coloca o nome dele de toque Touch De tudo que você quiser Inclusive Esse joy aqui Eu vou mudar o nome dele Pra Joy 2 Pode ser um também Pode ser um também Mas joy 2 Quanto faz E o toque O que que você vai fazer Você vai colocar aqui Quando A tela está pressionada Aí você vai colocar Repetir até E vai colocar um Ir pra posição do toque Mostrar Mostrar tem que ficar Depois do ir pra posição do toque Senão vai bugar Tem que ser exatamente assim Aí você vai colocar aqui um Colocar em Aí você vai colocar Esconder Você vai colocar pra esconder Antes de colocar ele ali Aí você aqui dentro Você coloca zero No outro ali também Zero Pronto Os dois zeros Tá O que que vai acontecer A gente vai colocar aqui Repetir até Logística Não Sensores E você vai lá Atalha só tocada Quando parar de tocar a tela Isso vai acontecer aqui Tá vendo Pronto Você tem o seu toque O problema aqui Tá muito grande Então vamos Pegar aqui Quando a cena começar E vamos definir o tamanho dele Pra 60 Eu defino pra 30 Porque fica bem melhor Ó O tamanho dele Ó E agora Tem muita gente que faz o joystick No próprio Joy 2 Só que não faça isso Vai ficar muito ruim O que você vai precisar fazer É fazer um quadrado Pode ser do tamanho que você quiser Fazer desse tamanho aqui Faz a mesma coisa que eu fiz com os outros E você vai colocar o nome dele de Joy 3 Ou tanto faz Você que sabe Que Joy que você vai colocar o nome dele E aí você vai fazer o seguinte Quando se tornar verdadeiro Repetir até verdadeiro Aí você vai fazer o seguinte Ó É Definir variável E aí você vai fazer o seguinte Coloca ali Quando a cena começar E vem aqui em Copia Aí que você cria uma nova variável Que é Movimentação Movimentação Ou Move Eu coloco Move Mas pode colocar Movimentação 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 Do Player Sei lá Mas eu costumo colocar Move Que fica mais fácil De escrever E fica melhor Você deixa ele no primeiro mesmo Tá aqui Move pra 1 Você deixa 0 E aqui você deixa 1 Aí você copia Pra baixo É difícil colocar aqui embaixo Mais fácil aqui Ó Vou trazer pra cima Que aí eu consigo trazer aqui pra baixo E aqui 0 também Pronto Agora você vai colocar Quando Vai lá em objeto Vai ter Quando tocar objeto Você coloca toque Repetir até Não Tocar o ator Objeto Toque Pronto Já temos aqui Para Para Na verdade você pode colocar aqui um sempre O sempre Ir para Enjoy Aí você pode colocar até um Quando você está no começo Aqui só pra não bugar E aí tá aqui Alternar a aparência E você coloca pra apontar Para Toque Simples né Tá Mas agora você vai ter que fazer uma coisa bem interessante Você vai ter que vir aqui no Joy E vai ter que copiar Aqui A imagem dele Você vai colocar em modificar E aí você puxa aqui ó Tá vendo Puxou Prontinho Você já tem um joystick quase que funcional Na verdade já está funcional Já está totalmente funcional Ó Você muda aqui Joy E aí você coloca o seguinte Pra depois Ficar com o Joy normal Cadê Aqui ó E caramba E tá difícil Deixa eu passar pra cima Você coloca pra ficar com o Joy normal Pronto Agora Se você for ver Já está assim Por quê? Porque a gente não colocou esse quadrado no local certo Que a gente queria Aqui inclusive Eu vou colocar um esconder Aqui na Até quando a cena começar Só pra dar um lugar No Não peraí No Joy 3 não Caramba Aqui tá de boa Aqui tá de boa Vamos colocar ele em algum lugar Você vai vir aqui e colocar ele No Joy 3 Que é o quadrado Você coloca Aqui Mas eu vou Definir o tamanho dele pra um pouquinho maior Porque ele tá bem pequeno Então eu vou colocar um 200 Se eu colocar 200 Fica Desse tamanho não Tá 200 não 150 Já tá perfeito Aí o que a gente vai fazer Vai vir aqui Colocar visualmente Coloca pra Colocar aqui Você coloca De boinha Pronto Agora já tá funcionando Agora você pode vir aqui ó Em aparências A gente tem um definido tamanho E você vai lá embaixo Tem definir transparência Você coloca 99.9 99.9 Pra ele ficar transparente Não dá pra você enxergar Na dica de nada Isso O que que a gente tá fazendo Esse quadrado Ao invés de a gente não Fazer no próprio Joy aqui É porque Ah Isso aqui que eu tava falando É porque Simplesmente Se você colocar só no Joy Se você tirar Se o toque sair do Joy O Joy não vai continuar seguindo Se você colocar um quadrado Você vai ter um limite Onde o Joy O Joy vai estar funcionando Basicamente aquele quadrado ali É toda a dimensão Que o Joy vai poder estar funcionando Você vai ver agora Quer ver ó Vamos aqui ele Se eu colocar aqui ó Bem Nem tá tocando nele ó Já tá funcionando Tá vendo Tá funcionando bem hein Ó E ele tá E tá bem Tá bem grande Deixa eu modificar aqui Vou pegar aqui ó Esse Joy Vou definir o tamanho dele Pra Pra 80 E aí Eu vou ter que definir esse Joy aqui Pra 60 Aí pronto Tá Tá bom demais Eu vou fazer o seguinte também Eu vou vir nesse Joy 2 E vou Modificar Opa Perdendo errado Modificar esse daqui Eu deixei ele um pouquinho mais perto Assim ó Assim Você vai modificando de acordo com o que você acha Que seja mais legalzinho Mas pra que eu tô fazendo isso Pra ele não ficar Tão ruimzinho Porque aí Não fica tão Assim Tá Tá certo Como que a gente vai fazer o personagem andar com isso daqui É muito simples Ao mesmo tempo que é simples É um pouco difícil Você tá entendendo nada de difícil Você vai vir no Joy 2 ainda Que eu saio não sei porquê Mas você vai colocar um Quando a cena começar Você vai tacar já um 100 Pra ele ó E aí você vai colocar Definir a variável E aí você coloca Direção E aí aqui você coloca em objeto Direção Pronto Agora é muito simples Agora é muito simples Se você quer que o seu personagem siga Isso daqui Vamos desenhar um personagem aqui aleatório Só pra ver se funciona É um personagem amarelo E aí olha só Se você for fazer aqui ó Acho que é automático Pronto Temos aqui um personagem O que que a gente vai ter que fazer nele Eu vou colocar o nome dele de player Se você quiser Você pode colocar Vou trazer ele pra trás de tudo E vamos fazer o seguinte Primeiramente a gente coloca um 100 E vamos colocar Setar a rotação Pra setar a rotação dele Só pra esquerda e direita E tá Só isso aí E agora Você vai colocar aqui Quando Opa Quando você está no verdadeiro Que repetir até o verdadeiro Agora você vai colocar aqui Quando move Igual Vamos Diferente de zero Move igual a zero Que repetir até move igual a zero Aí você vai colocar pra ele Apontar na direção 90 graus E vai colocar Um Mover Tantos passos Mover 10 passos Aí você vai colocar Dados direção Que dados é ali Onde a gente criou as variadas E aí Muito simples Você vai ver que tá bem grande Deixa eu diminuir o tamanho dele Diminuir o tamanho pra 40 Pronto E agora Seu personagem já tá andando E tá olhando Pros lados Que deveria olhar Muito simples mesmo E o seu E o seu joystick Aqui tem um limite Até Muito bom Dá pra você Fazer um jogo legal Ó Funcionando perfeito No caso de ser visão de cima Você teria que tirar Isso daqui Por que a gente precisa disso? Pra ele não ficar dessa forma aqui Ó Isso aqui é mais pra joguinhos De tiro visto de cima Mas ó Tá funcionando De boinha Então só com isso daqui Muito simples É só isso mesmo Que eu queria apresentar pra vocês Uma coisa bem simples Eu achei que eu não ia conseguir fazer Até porque eu mesmo não sabia Mas eu fui fazendo aqui no momento Mas esse foi o tutorial de hoje Ensinei a fazer um joystick Próximo tutorial Eu vou estar ensinando Como fazer a animação do joystick Não do joystick Mas do personagem Com o joystick Que é um pouco fácil E vocês vão aprender a fazer tudo aqui Só se inscreve aqui Pra você seguir os vídeos Que eu vou estar postando É isso mesmo Falou Esse tutorial foi feito Pra pessoas que estão chegando Agora no pocket code Pra você que já sabe Muita coisa Mas os seus jogos Estão um pouco bugados Assim vamos dizer Então Eu tô trazendo esses tutoriais aqui Claro que não dá pra fazer Vocês fazerem esse tipo De jogo aqui Frenético Que tem uma movimentação Muito boa É porque Ele ainda não tem bugs Eu ainda não descobri Formas De fazer com que os bugs Que tem Saiam Eu tô ainda fazendo Tentando testando Qualquer coisa Pra ver se vai sair Mas eu não trouxe Esse tipo de conteúdo Porque seria muito difícil Ainda mais Para as pessoas Que estão chegando agora Mas é só isso mesmo Falou